Uma fila quilométrica e olha que não é exagero. A vacinação contra a Covid-19 para idosos com 77 anos ou mais no sistema Drive-Thru em Marília atraiu centenas de pessoas, quase 4 quilômetros de fila. Depois de passar por uma triagem e de preencher a caderneta de vacinação, a Ana e o marido Eduardo tomaram juntos a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Ela estava muito ansiosa por este momento e nem se importou em ficar algumas horas na fila. Muito presa dentro de casa, sem abraço dos netos, sem abraço da família. Foi muito difícil, não via a hora de chegar esse dia. Eu dormi só até as duas da manhã, mas aqui eu estou, estou muito feliz. Além dos idosos acima dos 77 anos que tomaram a primeira dose da vacina, idosos com mais de 85 anos começaram a tomar a segunda dose. Dona Ana Couto disse que se sentiu aliviada ao garantir a imunização aos 86 anos de vida. É uma beleza, essa vacina caiu do céu, é uma beleza. Já está se preparando para voltar à vida normal, se Deus quiser. É, se Deus quiser, mas tem que ficar em quarentena, né? Ficar atenta ainda. 250 doses da vacina foram disponibilizadas para esta ação. A quantidade é insuficiente para atender a demanda. Mas nesta sexta-feira, uma nova ação de vacinação no sistema Drive-Thru será realizada, onde mais 250 idosos com 77 anos ou mais deverão ser vacinados. É muito difícil de estabelecer pelo fracionamento com que temos recebido as vacinas. Quanto mais fracionamos, se tivéssemos organizado, por exemplo, na data de hoje, um ponto aqui central, um na zona norte, um na zona sul, o quantitativo de vacinas em cada uma delas seria menor ainda. A Prefeitura não tem um cadastro nem agendamento para vacinação. Segundo o Secretário da Saúde, as ações serão realizadas conforme o recebimento de novas doses da vacina. Por enquanto, só é possível agendar a vacinação para idosos acamados. Nós temos um sistema, nós temos um programa na cidade, que é o melhor em casa, que visa atender pacientes que recebem alta de hospital e que são atendidos por equipes multidisciplinares. Este programa está levando as nossas equipes de vacinação até a casa dos acamados e com mobilidade reduzida. Tanto são os percalços, as reclamações justas, oportunas, e a partir das evidências desses problemas, o que é que nós, cidadãos, precisamos acrescentar, só chiar? Rapaz, até panela de pressão fica. Nós precisamos sugerir, participar. Olha, eu acho que eu posso ajudar, Rodrigo, com ideias de logística. Nós estamos colocando tudo sobre o lombo dos profissionais que militam em repartições públicas. Mas se há numa empresa... Rodrigo, nós temos um pátio grande aqui. Muito bem, poderíamos liberar esse local para também servir de ponto de vacinação. Obrigado.